Abertura 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 Eu sou de aço, pra pedir silêncio eu bebo, pra fazer o barulho eu mesmo faço Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Quem não chora pra mim, não manda daqui, eu sou ditado Quem pode, pode deixar os aguardados que se encalmarem